E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos a bordo da Royal Enfield Meteor Ou Meteor, ou Meteor Eu acho que é assim mesmo, não sei se é assim que fala No inglês é péssimo Acabei de pegar aqui a Meteor para teste A convite da Royal Enfield Brasil São meus primeiros 400 metros com a moto A moto Falei, ah, vou começar a gravar aqui Para vocês terem a mesma sensação que eu Vou tentar, próximo disso, que eu tente passar para vocês aí O mais próximo possível Minhas primeiras impressões Eu estou acostumado com a Vulcan Que é mais ou menos Esse mesmo estilo aí Aqui de moto Olha, esse Primeiro Um quilômetro Com a Meteor O que eu posso dizer Eu vou ficar Uma semana com a moto Então as considerações Elas podem, por óbvio Ir mudando ao longo Do uso da moto Eu uso a moto Todo dia Faça chuva, faça sol Faça frio, faça calor Todo dia eu uso a moto E nesse 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 primeiro 1.4 quilômetro Com a moto 1.5 agora Estou achando a moto Muito, muito Macia É Gostosa Se eu não me engano Ela tem aproximadamente 190 quilos Mas Olha, não Não parece Que tem esse Esse peso Parece ser uma moto Mais leve A posição de pilotagem Muito confortável Eu estou aqui A 60 por hora No limite Da via aqui E está gostosa Você sente o motor suave Um ronquinho Gostoso Eu estou em Quarta marcha Mesmo assim Se eu Precisar aqui Dar um pouquinho De De aceleradora Ela responde Tem uma puxadinha Legal Aqui não pode entrar A moto Então eu Precisei Puxar o acelerador Ela foi de boa Eu estou Eu estou a Exato 60 por hora Em terceira marcha Eu percebo A vibração No retrovisor Que eu não consigo Identificar o carro Que está atrás de mim Eu sei que tem um carro Mas eu não consigo Identificar qual é Mas é uma vibração Que Que não é percebida Aqui no guidão da moto Deixa eu colocar uma quarta Na quarta marcha Aos mesmos 60 km por hora Eu já consigo Visualizar os carros Que estão atrás A vibração No retrovisor Diminuiu Essa versão Que eu Estou testando É a versão De entrada É a mais básica Depois eu vou Claro Fazer vários vídeos Aí pra vocês Mostrando detalhes Aqueles vídeos Que vocês já conhecem Que eu sempre faço Quando eu pego uma moto Pra teste Fazer a moto Vídeo da moto Detalhado por fora Fazer o vídeo Com ela de noite Na estrada Aqui no dia a dia Estou só estranhando Estou só estranhando Aqui um pouquinho As pedaleiras Porque na Vulcan As pedaleiras São Avançadas Mesmo assim Está Mesmo assim Está tranquilo Uma moto Que aparentemente É bem fácil De pilotar Os freios Respondem bem Eu gostei bastante Do som Do motor Bola de escapamento Eu vou dar uma puxadinha aqui Olha Puxa bem Essa moto aqui Que eles me emprestaram Está novinha Está com 450 km Se eu não me engano Quando eu peguei Uma line Também Pra testar Ela também Estava com 400 e pouco Só a Interceptor Que estava Com uma quilometragem Um pouco maior Acho que estava Com 2 mil km Algo assim Se eu não me engano Então Por a moto Estar Nova Provavelmente Ela está indo Um pouquinho Amarrada Mas com certeza Ela tem potencial Para se soltar Ainda mais Olha que gostosa Eu estou com essa Eles me deram Essa cor aqui Amarela Uma cor bastante Amativa Vamos ver Como que vai ser No dia a dia Bom pessoal Eu vou Terminar esse vídeo Por aqui Prestar atenção Aqui no caminho Me concentrar Aqui na moto Já não estou Ainda acostumado Com ela Preciso prestar Bastante atenção Nessa região Aqui que eu estou Na zona sul Na zona sul De São Paulo Uma região Que eu Costumo Ver pouco Pra cá Eu tinha ligado Lá O GPS O GPS dela Mas aí eu acabei Desligando Sem querer Então agora eu preciso Prestar atenção Aqui no caminho Pra não me perder Por esses lados Aqui Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Logo logo Muitos vídeos aí Da Meteor Pra vocês Valeu Grande abraço a todos Até o próximo